Oi pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa live de hoje. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo jóia? Ótimo! Então vamos lá. A maioria me conhece, né? Mas pra quem não me conhece, meu nome é Fernanda Seringardi. Eu sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva, saúde e bem-estar. Trabalho já há mais de 10 anos com emagrecimento funcional e mudança do estilo de vida, né? Pras pessoas viverem uma vida mais saudável possível, tá? Então aqui, pra gente manter uma boa saúde, né? Pra gente pegar, manter uma boa saúde, o que a gente precisa fazer? A gente tem que se alimentar bem, certo? Então a gente precisa se alimentar bem, manter um bom plano alimentar, tá? Cuidar da nossa imunidade. Por que que a gente fala tanto disso? Ai, todo mundo só fala de imunidade, só fala de saúde. Por quê? Com tudo que aconteceu, né? Gerou uma grande ansiedade nas pessoas. E aí, o que que aconteceu? O pessoal parou de treinar e começou a comer um monte de porcaria. Produto que não gera saúde. Quer ver? Vai lá na sua geladeira ou na sua dispensa e dá uma olhadinha o que que você tem lá. Eu tenho certeza que deve ter um chocolate, ou uma Coca-Cola, ou uma cervejinha. Alguma coisa deve ter lá. Salgadinho, tá bom? Que a maioria das pessoas que eu tô conversando, pacientes, estão se queixando disso. Ai, eu tô muito desmotivada, eu não tô treinando, eu tô só comendo, eu tô sem energia, né? Por que que será que acontece isso? Vamos ver. Quantas vezes você treinou semana passada? Você tá se sentindo aí indisposto, com menos energia? Isso acontece mesmo. Por isso que a gente tem que falar cada vez mais na saúde, tá bom? Então, o que que é o nosso sistema imunológico? Nosso sistema imunológico são, né, as células de defesa do nosso organismo. Então, ele que vai lá combater qualquer doença que a gente tenha, né, pra gente, pra promover a nossa saúde. Então, como que a gente vai fazer pra ficar com o nosso sistema imunológico uma saúde de ferro, uma saúde forte? Vamos pensar, assim, que o nosso sistema imunológico, como que ele tem que ficar? Ele tem que ficar igual aquela pessoa que quer ganhar massa, sabe, fortão, bem marombado. Então, a gente vai deixar o nosso sistema imunológico marombado. Ele tem que ficar totalmente forte nesse momento. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que ter uma alimentação balanceada, certo? Você tem que praticar atividade física. Então, você tem que se movimentar, gente. Vamos lá, vamos tá em movimento. Movimento, o que que a gente pode fazer agora? Vamos tá em movimento? Vamos levantar. Levanta aí todo mundo. Também vou levantar, vai, levanta. Levantar um pouquinho, levanta, dá aí uma alongada, né? Vamos levantar aí. Alongou? Então, faz isso sempre. Quem tá trabalhando em casa, ah, tô fazendo home office e tal, dá uma levantada, gente. Dá uma passeada lá fora. Faz aí uma laboral, né? Faz um alongamento nos braços, não sei, faz um polichinelo, faz um agachamento. Mas, mantenha-se em movimento, tá bom? O que mais que a gente precisa fazer? Evitar o uso desnecessário de medicamentos. Ah, tô com uma dorzinha de cabeça, já tomo remédio. Eu tô com isso, eu tô com aquilo, já fica tomando remédio. Não é momento de ficar tomando remédio. O que mais que a gente precisa? Dormir bem. A gente precisa dormir bem, ter uma boa noite de sono. Isso é muito importante. Mas, dormir bem não significa que eu vou dormir à noite, que eu vou acordar super tarde. Aí, à tarde, eu dou um cochilinho e fico jogado no sofá, dormindo o dia inteiro. E isso daí não é dormir bem. Quando eu falo dormir bem, não é dormir demais. É dormir à noite, tá? Pelo menos aí umas sete, oito horas. Elimine os maus hábitos. Os hábitos de ficar comendo guloseimas. Geralmente, quando a gente tá mais ocioso em casa, meio que sem ter o que fazer. Ou com ansiedade, a gente quer ficar beliscando. Então, às vezes, eu acabei de almoçar, por exemplo. Agora aqui, vai, 12h40. Supor que almocei, é 1h30 eu almocei. Não é pra tá com fome, certo? Ah, mas já tô ansioso, já tô com vontade de comer um negocinho. Aí você já vai, já pega um salgadinho, já pega um amendoim e fica comendo. Ou você pega um docinho, pega um doce de leite, pega uma paçoquinha e fica comendo. Não! Vamos evitar isso daí, né? Evitar fazer essas coisas. Porque isso daí vai virar um hábito. E depois que é difícil, você tirar. Então, não deixa isso acontecer, tá? Vamos focar no consumo das vitaminas nos níveis adequados. Ou seja, vamos comer direitinho. Eu já vou falar pra vocês o que vocês vão precisar comer pra ter uma alimentação adequada em nutrientes, né? E vamos aí, gente. Esquece. Agora não é hora de pensar em dieta da moda, em fazer grandes restrições. Nada disso. É hora de a gente continuar seguindo um bom plano alimentar, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Praticamente, que eu sempre falo, comer de quatro a cinco refeições no dia. Se alimentar aí, mais ou menos, a cada três, quatro horas. Consumir bastante verduras, legumes e frutas. E também os alimentos que dão saciedade. Que alimento que dá saciedade, gente? Principalmente as proteínas e as gorduras. Mas nada em excesso. Tudo de acordo com o plano alimentar, tá? Vocês que participam dos nossos desafios, recebem o plano alimentar. Então, continuem seguindo aquele plano alimentar. Porque ele foi elaborado exatamente pra você conquistar o seu objetivo com saúde, tá? Qual que é a nossa filosofia? Que você conquiste o seu objetivo, seja ele o emagrecimento, o ganho de massa, mas com saúde. Pra depois você permanecer com o seu objetivo, tá? Então, se você tá seguindo um plano alimentar legal, você pode continuar seguindo. Porque a gente sempre visa saúde nele. O que você deve evitar? Os alimentos que a gente deve evitar sempre. Aqueles ricos em farinha branca. Pãozinho francês, né? A pizza, o cachorro quente, os lanches, os alimentos ricos em açúcar, refrigerante, chocolate, docinhos. Os alimentos muito processados, ricos aí em gordura hidrogenada, ricos em gordura trans. Ricos em um monte de coisa que não gera saúde, né? Que não faz bem pra ninguém. E vai seguindo as orientações nutricionais, tá bom? Outra coisa bem importante que a gente precisa saber é reconhecer os alimentos que são ricos em algumas vitaminas essenciais pra esse momento. Então, por exemplo, a vitamina C é muito importante porque ela é antioxidante e ela aumenta a resistência do seu organismo. Quais são os alimentos ricos em vitamina C? Laranja, acerola, kiwi, tomate, brócolis, couve, pimentão vermelho, gengibre, vários alimentos. Mas atenção aqui, já que eu falei da laranja, aos sucos, tá gente? Então assim, é pra consumir a laranja, a acerola, o kiwi, muito melhor você consumir a fruta, tá? Então você pega a fruta e come ela ao invés de fazer o suco. O que acontece quando você faz o suco? Vamos usar um exemplo aqui da laranja, né? Laranja, todo mundo acha que é saudável. Então eu tava acostumada a tomar Coca-Cola no almoço. Aí eu vou ser mais saudável agora. Eu vou tomar o quê? Todo mundo toma suco de laranja. Mas o que acontece no suco? Primeiro, pra você fazer um suco, um copo de suco, dependendo do tamanho do copo, mas vamos pensar aí nos 300ml, você vai usar de 3 a 4 laranjas no mínimo. Isso é muita laranja. E aí você não vai usar a parte boa mesmo da laranja, que é o bagaço, que é onde tá lá um monte de fibra, tá? Você não usa essa parte. Então o que você usou da laranja? Você deixou ela muito concentrada, você vai beber esse suco, vai aumentar muito o nível de glicose, a sua insulina. Isso vai fazer o quê? Acumular tudo em gordura. Se você come a fruta, você não vai comer 4 frutas de uma vez, você vai comer uma só, com o bagaço. Aí sim, você consegue absorver todos os nutrientes dessa fruta e não engorda e nem acumula gordura. Então cuidado com os sucos, tá? Vamos consumir a fruta. Qual outro grupo aí de alimentos legais? Aqueles que têm o ácido fólico. O que faz o ácido fólico? Ele ajuda na formação dos glóbulos brancos, que são responsáveis por quê? Por defender o nosso organismo. Quais são esses alimentos? A couve, o brócolis, o espinafre, o feijão, o cogumelo, o fígado. Vocês vão ver aí, ao longo da live, que alguns alimentos se repetem, né? Porque os alimentos são ricos em vários nutrientes, o mesmo alimento. Um outro grupo bem legal, a gente precisa aqui ressaltar, é o zinco, gente. O zinco, ele combate o resfriado, a gripe e outras doenças do sistema imunológico. Então, quem é rico em zinco? Qual é o alimento? As carnes, os cereais integrais, que além do zinco, ele tem muita fibra, que é muito bom, né? A fibra pra deixar o seu intestino aí bem saudável. As castanhas, as sementes, semente de abóbora é bem legal também, tá? Feijão, lentilha, ervilha e o grão de bico. Outro grupo importante aí, gente, é o selênio. Eu não vejo as pessoas falando de selênio, mas selênio é muito importante. Selênio é essencial pra imunidade, ele não é muito falado, tá? O que ele faz? Ele fortalece o nosso sistema imunológico, tá bom? Além de manter a produção dos nossos hormônios nos níveis adequados, principalmente o hormônio da tireoide, tá? Que é um hormônio muito importante. Além dele ajudar o selênio no seu sistema imunológico, deixar ele mais forte, ele também, você consumir alimentos ricos em selênio, ajuda no emagrecimento. Porque vai ajudar você não ter disfunções na sua tireoide, né? Então ajuda bastante. Quais são esses alimentos? O trigo, a gema de ovo, o arroz, principalmente arroz integral, tá? As sementes, novamente. E o frango, são os alimentos mais ricos nesse mineral. A vitamina C, vitamina E, né? Vitamina E é muito importante também. O que que ela vai fazer? Ela é boa pros idosos, principalmente pros idosos, tá? E ela vai fortificar muito o seu sistema imunológico. Por que eu falo que é boa pros idosos? Porque os idosos, né? Com o tempo, nosso sistema imunológico, ele vai ficando mais enfraquecido mesmo. A gente vai perdendo uma porcentagem do funcionamento do nosso sistema imunológico de acordo com a idade. Isso começa já depois dos 30 anos. E quando você vai ficando mais idoso, acima dos 60, aí você tem uma perda significativa. Então você tem que focar muito mais na sua alimentação. E a vitamina E é excelente pra isso. Então quais são os alimentos ricos em vitamina E? As nozes, as castanhas, as amêndoas, óleo de girassol, de milho, de canola e o germem de trigo. Gente, vocês podem ver aí que a castanha tá em todas, né? Um alimento maravilhoso. Sempre tá presente aí no plano alimentar, né? Então assim, castanha não pode faltar em casa. Um outro grupo muito importante também é o grupo do ômega, tá? Principalmente o ômega 3. O que que acontece muito hoje em dia? A gente tem... O nosso organismo, ele precisa do ômega 3, do ômega 6 e do ômega 9. Mas a nossa dieta aqui no Brasil, a gente consome muito mais carne vermelha. Então a gente consome muito mais ômega 6. E isso gera um desequilíbrio no nosso organismo. Falta o ômega 3. E o que que acontece? A gente engorda. Favorece a gente engordar. Além disso, o ômega 3 é muito importante pra fortalecer o nosso sistema imunológico, tá bom? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar você a combater, reduzir os níveis, os riscos de inflamações. Então ele é muito importante. Aonde que ele tá presente? No azeite, no salmão, no atum, na sardinha, no linguado. Mas também tá presente aonde? Muita gente não gosta de peixe. Você pode consumir ele através do quê? Da linhaça, da chia e novamente das oleaginoses. Novamente aí, as castanhas, as nozes, tudo isso. Então é um grupo muito importante. Que além da imunidade, ajuda muito no emagrecimento também. Um outro grupo bem importante é o grupo dos probióticos, né? Por quê? Eles ajudam, tá? O nosso intestino ficar saudável. E o intestino saudável faz com que a gente absorva mais os nutrientes. A gente absorvendo mais os nutrientes, a gente consegue ter uma saúde menor, né? Bem melhor. Se o nosso intestino tá cheio de barreiras e ele não consegue absorver. Ah, eu tô comendo fruta, Fernanda. Tô comendo verdura, tô comendo tudo isso. Mas a minha saúde não tá legal. Talvez o seu intestino aí esteja bloqueado. Ele tem várias barreiras que não deixam com que você absorva esses nutrientes. Então a gente precisa o quê? Fazer que ele funcione muito bem pra limpar todas essas barreiras. E assim você absorver muito melhor os nutrientes, tá bom? Que alimentos são bons? Iogurtes, muito bons. Kefir, tá? Bem legal. Vinagre de maçã, coalhada e o Yogo Fiber, tá? O Yogo Fiber lá, ele é totalmente rico em fibras, o produto que a gente tem lá na academia. Então ele é muito bom também pra deixar o seu intestino bem saudável. Então assim, todas as vitaminas e minerais são importantes. Então outros alimentos aí muito importantes. Cebola, alho, ovo, pimenta vermelha, tá? Principalmente a vermelha é excelente pro seu sistema imunológico. Um outro fato, fator, né? Muito significativo é a hidratação. Então assim, beber água é muito importante. Vamos lá. Quanto de água você já tomou hoje? Ou você já tomou água desde a hora aqui que eu tô falando? Eu até vou esperar um pouquinho, vou tomar um pouquinho de água. Enquanto eu tô falando aqui, esse tempão, você já tomou água? Então, não deve ter tomado, né? Então gente, a gente tem que ficar muito esperto com a hidratação. O que a gente precisa, né, beber de água pra manter aí os nossos rins saudáveis é 30 ml de água por quilo de peso. Então vamos pensar, uma pessoa aí de 70 quilos, ela precisa de 2 litros e 100, né? ml de água por dia. Mas isso, gente, é o mínimo. E varia do que também? Quais são as variações? Da temperatura, se tá calor, eu preciso de mais água. Se eu tô praticando bastante atividade física, eu preciso de mais água, tá bom? O que a água faz? Quais são os benefícios da água? Primeiro, ela vai controlar todas as funções do seu organismo. Então ela vai ajudar você a emagrecer, ela vai ajudar você a ganhar massa, ela vai ajudar o seu intestino a funcionar melhor. Pra quem fica inchado, você tem que beber água. A pessoa acha que ela tá inchada, ela não pode beber água, vai ficar mais inchada. Não, é o contrário. Você tá inchado, você tem que beber bastante água pra mandar embora aí essa retenção de líquido, tá? Ela ajuda também a regular a pressão. As pessoas que têm problema de pressão, gente, tem que beber água. O que mais que ela ajuda? Essa aqui a mulherada vai adorar. Ela ajuda pra celulite. Você bebendo bastante água, você ajuda a eliminar aquelas toxinas que vão formar a celulite. Então bebam água. E também pra pele. Ela é excelente pra pele, pra você ter uma pele saudável, uma aparência mais jovem, né? Eu tenho certeza que agora vocês vão querer começar a beber água. Então vou dar algumas dicas pra vocês aumentarem aí o consumo de água. Primeira dica. Tenham sempre água, copo, pode ser na xícara, se quiser, na sua visão. Então sempre tem que ter uma aguinha ali pra você ver e tomar. Se você não trabalha num lugar, assim, numa mesa que dá pra você ficar com uma aguinha, então tenha sempre uma garrafinha, gente. Qualquer garrafinha. Tenha sempre uma garrafinha na sua bolsa. Anda sempre com uma garrafinha. Tenha sempre uma garrafa em mãos. Outra dica que eu gosto muito de passar com meus pacientes. Vou pegar aqui. Você pega uma garrafa grande de água, tá? Garrafa grande aqui de água. E você vai marcar nela os horários que você tem que beber água. Então, por exemplo, eu coloquei aqui. Às oito horas da manhã, bebi água. Às dez, eu tinha que beber. Aí deu onze horas. Hum, esqueci de beber água das dez. Você vai lá e toma essa água, tá? Outras maneiras que você tem também pra controlar é colocar o celular pra despertar, utilizar um aplicativo e também usa a criatividade, gente. Vocês têm que beber água. A estratégia que vocês vão usar tem um montão de estratégia, tá? O importante é beber. Fernanda, eu não gosto de água. Tá difícil pra mim beber água. Você pode também, gente, saborizar a água. Então, como a gente vai saborizar essa água? Corta umas rodelas de limão, umas rodelas de pepino, coloca umas folhinhas de hortelã, pão de canela, gengibre. Só tem que ter atenção pra não colocar, por exemplo, suco pra saborizar a água. Porque daí não fica água saborizada, fica suco, né? Então, é diferente. Então, umas rodelinhas de algumas coisas são legais. Colocar uns moranguinhos dentro da água, saboriza bem legal e ajuda nesse momento que você precisa beber água. Então, vocês têm uma tarefa. Vou dar aí uma tarefa pra vocês. Vocês vão controlar quanto de água vocês estão bebendo por dia. E tem que dar, gente, no mínimo, dois litros, tá? Não sei como vocês vão fazer pra controlar. Dei várias dicas. Vocês podem escolher qual vocês gostaram mais. E aí vai controlar e vai beber essa água aí, esses dois litros, durante o dia, tá bom? Agora a gente tem, vou falar um pouquinho pra vocês, sobre os suplementos, tá? Muita gente vem me perguntando, diariamente que suplemento que eu posso usar pra ajudar a reforçar a minha imunidade, Fernanda. Porque eu não tenho uma boa alimentação. E eu comecei agora com essa boa alimentação. Realmente, não dá tempo de ter uma boa imunidade rapidamente. Então, você pode usar alguns suplementos que vão te ajudar bastante. Então, eu vou falar de alguns produtos, tá? Um multivitamínico, por exemplo. Um multivitamínico, ele vai ter lá todas as vitaminas e minerais que você precisa, tá? As quantidades ideais que a gente precisa ingerir ao longo do dia. Então, o que esse multivitamínico vai te ajudar? Vai ajudar você a ter mais disposição, mais energia. Por quê? Você vai estar recebendo todas as vitaminas e minerais necessários. E também vai ser muito bom para a sua imunidade. Então, é muito importante os multivitamínicos. Outro suplemento legal pra vocês estarem consumindo, que ajuda muito na imunidade, também no emagrecimento, é o ômega. Né? Lembra que eu falei? Do ômega, que a gente tem que estar aí no equilíbrio legal entre os ômegas? Então, se você consome o ômega, ajuda muito a deixar a sua imunidade legal e também vai contribuir para o seu emagrecimento. Um outro produto bem legal é o cálcio com a vitamina D, tá? O que que acontece? A gente, muitas pessoas, não ficam no sol, né? Nos horários certos. Quer dizer, a quantidade que dá pra você absorver essa vitamina D. E a vitamina D, ela desempenha funções importantíssimas no nosso corpo, tá? Inclusive, sem a vitamina D, o cálcio não consegue desempenhar as funções dele também. E ele ajuda não só na imunidade, esses dois, como também no emagrecimento. Então, vocês estão vendo? Uma coisa tá sempre ligada à outra. Alimentação, uma coisa vai sempre juntando com a outra. Então, você comendo direitinho, você emagrece, você tem saúde, você tem uma imunidade boa, você consegue combater doença. Então, é legal. Ah, mas eu não consigo comer direitinho. Primeiro, gente, tem que tentar comer direitinho. Segundo, dá pra usar suplemento pra te ajudar nesse processo, tá bom? Outra coisa bem legal que a gente tem, um suplemento, é a glutamina. A glutamina, ela desempenha diversas funções. É um produto maravilhoso. Ela vai ajudar você na imunidade. Então, ela reforça o seu sistema imunológico. Ela ajuda também, ela auxilia no emagrecimento, tá? Ela auxilia a limpeza do seu intestino, fazendo com que você absorva melhores nutrientes. E ela também é muito boa pra ganhar massa magra e pra evitar que você perca massa magra. Então, por exemplo, os idosos, né, que vai perdendo, vão perdendo muita massa magra ao longo dos anos, é excelente, porque ele já ajuda na imunidade e ajuda a não perder a massa magra. E pra qualquer pessoa, tá bom? Então, é um produto que dá pra gente consumir. Logicamente, é sempre bom a gente consultar um nutricionista, um médico, pra saber as quantidades ideais pra você estar consumindo de cada suplemento. Mas são suplementos maravilhosos que ajudam muito. E tem um suplemento bem legal, gente, que lançou. Eu não sei se vocês chegaram a ver na academia, tá? Que é o Hyaluronic Derm. Ele é vitamina C com colágeno, vitamina E, tá? E vitamina, ou tem outras vitaminas também, várias coisinhas. Tem zinco também. Então, ele é maravilhoso. O que que ele faz? Primeiro que ele vai ajudar na imunidade, porque ele tem a vitamina C, a vitamina D e o zinco. Segundo, ele tem, gente, quem que ele tem que a gente gosta tanto pra nossa pele, né? Então, ele tem... Nossa, a gente até fugiu aqui da minha mente que eu acabei de falar. Esqueci completamente. Além da vitamina C, é o que eu falei. Que ele tinha, gente, que era bom pra... O colágeno! Colágeno, gente. Colágeno. Eu preciso de algo pra minha memória, né? Então, ele tem colágeno. Todo mundo quer colágeno, certo? Tem gente que não consegue ficar tomando colágeno em cápsulas. A pessoa precisa de algo mais em pozinho, né? E esse é maravilhoso. É um pozinho que você toma com um sabor muito agradável. Legal os horários pra você tomar. Ou é em jejum, ou é após a sua atividade física. E vai ajudar você na imunidade. Vai ajudar você a ter uma pele bonita, um cabelo saudável, uma unha saudável e mulherada. Ele com uso contínuo. Aí, três, quatro meses usando todos os dias. Ele é excelente pra celulite. Ele tem resultados magníficos pra celulite também. Logicamente, gente, só o suplemento, né? Não faz milagre. Você tem que usar o suplemento, se alimentar bem e treinar. Então, assim, é um conjunto de fatores que vai te ajudar em tudo isso. Tá bom? Então, agora, eu vou abrir um pouquinho pra vocês tirarem algumas dúvidas. Aí, eu vou pedir aqui a ajuda da Thalita. Pode me ajudar, Thalita. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pergunta... Estão pedindo pra você repetir o nome desse ácido. Ah, tá. É o hialurônico e derme. É o ácido hialurônico. Tá? Pergunta aí pro proprietário da academia, que ele vai mandar pra você as informações. Tem mais alguma? Sim. Tem algum suplemento que os hipertensos possam tomar? Pra quê seria? Por exemplo, a glutamina pode tomar. Pra melhorar a imunidade, pode tomar. O multivitamínico, o hipertensos pode tomar. O ômega, o hipertensos pode tomar. O ácido também é alurônico, o hipertensos pode tomar. Então, se for alguma coisa fora isso, daí você pergunta aí pra eu entender. A respeito da água com gás, é bom ou ruim? Legal, gente. Pergunta legal. Esqueci de falar disso, né? Água com gás é bom. Você pode tomar água com gás, sem problema. Pode continuar com a água com gás, se você gosta dela, que é legal. Posso substituir água por chá? Aí não. O chá é muito importante você usar também. Então, assim, você precisa beber dois litros de água por dia, certo? O chá, a gente tem que consumir no máximo um litro. Então, se você beber um litro de chá e mais um litro, um litro e meio de água, já tá bem legal. Tá? Agora, beber dois litros de chá, por exemplo, e não beber nada de água, aí não pode. A água é fundamental. Para quem está acordando mais tarde, é melhor pular o café da manhã ou o lanche da manhã? Aí você pula o lanche da manhã, tá? O café da manhã é muito importante. Mas tudo depende. Por exemplo, você acordou onze horas. Aí se você tomar o café da manhã, você vai ter que almoçar lá para umas duas horas da tarde. Então, se você acordou às onze e vai almoçar só uma hora, faz aí um lanchinho. Aí é melhor um lanchinho. Então, tudo depende do horário que você acorda e do horário que você vai almoçar. Faça o suco de sumo da casca da laranja, com cenoura e limão, tá certo? Assim, gente, eu falei um pouquinho do suco, né? Eu não indico muito ficar fazendo um suco de laranja. Mas se você usou uma laranja só, né? O sumo dessa uma laranja e aí colocou o limão e a cenoura, tá certo. Mas também não pode ficar tomando o dia inteiro, tá? É uma coisa que você vai tomar aí um pouquinho e já tá legal. O que substituir na vontade de estar comendo doce? Olha, isso é legal, né, gente? A vontade de doce é assim, ela é bem fisiológica. Realmente, quando a gente come doce, a gente tá ingerindo açúcar e ela é viciante. Realmente, a açúcar, ela vicia a gente. Então, pra gente eliminar a vontade de doce, na verdade, a gente tem que eliminar a doce da nossa vida pelo menos por 15 dias. É o tempo que a gente precisa ficar sem doce pra passar essa vontade. Agora, você pode fazer estratégias, né, pra você reduzir um pouquinho essa vontade de doce. Por exemplo, um chá calmante, nosso chá de maracujá. Excelente você consumir ele, porque ele vai tirar muito essa vontade de doce, essa ansiedade. Outra dica, você tem que comer certinho o dia inteiro. Então, se você come bem todas as refeições, lá, como eu falei, com os alimentos que dão saciedade, que dão saciedade, reduz sua vontade de doce. Por quê, gente? Porque quando a gente come um alimento que dá saciedade, uma fibra, uma gordura, uma proteína, né, faz aquela alimentação balanceada. O que que acontece? A gente fica com os nossos níveis de glicose no sangue regularizados. Ou seja, não vai aumentar insulina e cortisol, que vai fazer com que você tenha fome. Quando a gente tem fome, a gente tem fome de qualquer coisa, principalmente por doce, quando a pessoa é viciada, né, em doce. Então, é muito importante você se manter saciado. E uma dica, assim, se você tá desesperadão, não colocou nada disso em prática, e quer muito doce, pra não comer o doce, come uma fruta com canela, uma fruta com óleo de coco, tá? Toma um café amargo, só funciona se for amargo, pra mudar o sabor da sua papila gustativa. Vitamina de abacate no lugar da janta pote? Olha, gente, a vitamina de abacate, ela é legal, tá? O abacate é maravilhoso, ele é fonte de gordura boa. Porém, ele é um alimento bem calórico. Então, você tomar só a vitamina de abacate, já não é legal. Por quê? Porque você tá usando, com certeza, muito abacate. E a quantidade adequada pra gente usar de abacate, seria uma colher de sopa, pra quem quer emagrecer. E pra aquela pessoa que quer engordar, mas engordar com saúde, aí sim, ela pode comer mais. Então, você pode colocar, fazer uma vitamina de abacate, mas colocar um pouquinho de aveia, nessa vitamina, e menos abacate. E aí, eu indico você colocar também chia, porque só o leite não vai ter as proteínas necessárias pra essa refeição que é o jantar. Melancia faz bem? Melancia faz, gente. Melancia faz bem, mas como qualquer fruta, não é pra sair comendo melancia o tempo inteiro, e muito menos sozinho. Então, você tem que comer uma fruta, mas ela sempre tem que estar lá junto com quem? Com uma proteína? Então, você tem que comer uma fruta com uma chia, uma fruta com uma castanha, uma fruta com gergelim, tá? Sozinha, não. E também não é porque a melancia faz bem, que eu posso comer uma melancia inteira. Posso comer com frequência, tendo como objetivo diminuir o porcentual de gordura e ganho de massa magra? Todo dia ou quase sempre? Melancia? Não. Posso comer com frequência. Comer. É, gente, ó. A diferença de quem quer ganhar massa magra e quem quer emagrecer é somente na quantidade do que você come, né? Porque os produtos vão ser o mesmo. Quem quer ganhar massa magra ou quem quer engordar não vai poder comer farinha branca, salgadinha, ficar comendo pizza à vontade, né? Então, vai comer os mesmos produtos, só que você vai comer em uma quantidade maior. Agora, sim, não pode ficar comendo o dia inteiro. Ficar beliscando o tempo todo, isso não vai fazer você ganhar massa magra. Vai fazer você ganhar gordura. Então, você tem que seguir aí um plano bem legal. Segue os planos que a gente manda aí nos grupos. Ou se você precisa de algo bem mais específico, passa aí numa consulta com a Nutri pra gente calcular certinho as suas necessidades. Sobre alguns alimentos, ovo, pasta de amendoim, molho de tomate, pão e macarrão. Posso comer todo dia? Não. Não, gente. Ovo pode, pasta de amendoim pode, tá? Qualquer outro? Molho de tomate? Molho de tomate. Você pode se for natural. Se você fizer um molho de tomate, pode. Macarrão, não. Esquece. Macarrão, só se for integral, tá? O macarrão integral. É difícil você achar um macarrão mesmo integral. Então, você usa às vezes. E qual que era o outro? Pão. Pão. Pão, gente. Pão é uma coisa assim difícil. Pão difícil. Pão, na verdade, devia ser evitado. Eu vejo várias pessoas falar que pão devia ser vendido com receita médica. Porque o pão não faz bem. Então, o pão vocês têm que evitar. Um pão que é melhorzinho seria o integral, mas o 100% integral. Que geralmente os que a gente compra não é 100% integral. E alguns que tá escrito lá que são 100% integral, aí eles colocam o quê? Um monte de açúcar e gordura no pão. Então, não comam todo dia. Comam às vezes. Se eu faço o Slim Max antes das nutrições, posso fazer o uso do ômega 3? Olha, aí você tem que verificar um horário bom pra consumir o ômega 3. Tá? Porque se você toma o Slim e depois você usa um outro medicamento, um outro suplemento, ele não vai absorver. Tá? Da mesma forma. Então, assim, se você usa o Slim, você não vai consumir o ômega 3 no almoço. Aí você vai consumir o ômega 3, por exemplo, no seu lanche da tarde. Que é um lanche mais reforçado. Num horário que você não esteja consumindo o Slim. Mesmo não treinando dia do domingo, posso tomar a creatina? Sim, gente. A creatina, ela é uso contínuo, tá? Porque o efeito dela é acumulativo. Então, você tem que usar todos os dias, independente de você estar treinando ou não. Então, importante, usa a creatina com orientação e não pode usar mais do que 3 meses. 3 meses, assim, é o máximo dos máximos. A pasta de amendoim ou torrada no lanche da tarde pode? Torrada não, gente. Torrada é a mesma coisa que pão, tá? A diferença da torrada e do pão é que a torrada não tem água. Então, você vai lá, seca, né? O pão virou a torrada. Então, não é a melhor opção. Mesmo porque é muito difícil você achar uma torrada hoje em dia integral. Então, é melhor você usar uma pasta de amendoim aí com uma fruta bem mais legal ou você fazer um pãozinho integral. Você mesmo faz, pega uma receitinha joia, faz o pão integral e aí come com esse pãozinho. Estou seguindo o plano alimentar e faço exercício, mas não consigo diminuir o percentual de gordura. O que fazer? Aí, gente, pode ser dois fatores. Ou, muitas vezes, a gente acha que a gente está seguindo o plano alimentar, mas não está seguindo. Isso acontece bastante com meus pacientes. Então, eles falam assim, Fer, nossa, eu estou seguindo e não deu certo. Eu falo, tá, me escreve tudo o que você está comendo, os horários e tudo. Quando eu vou ver, tem várias falhinhas. Por exemplo, comeu fruta sem proteína, está comendo só salada com frango. Isso está errado. Isso não é seguir o plano alimentar. Aí, você nunca vai reduzir essa gordura. Então, é muito importante seguir mesmo a risca, praticar atividade física e ter paciência. Porque é só com paciência que a gente vai reduzir a gordura. Então, assim, não vai ser em 30 dias. Demora. Vai levar um tempo. Depende do seu organismo. Ou você pode ter alguma disfunção hormonal, algum outro tipo de problema de saúde. Qual os melhores horários para ingerir suplementos? Isso depende, gente. Cada suplemento, você vai ingerir em um horário. Por exemplo, vamos pegar os que eu falei. Glutamina. Para a imunidade, o melhor é em jejum. Ômega 3. O correto é no almoço. O multivitamínico. Pode ser no café da manhã, pode ser no almoço. Um exemplo. O ácido hialurônico, que eu falei. Em jejum ou no pós-treino. Seriam os melhores horários. Suco de legumes é bom? Suco de legumes depende dos legumes. Mas sempre é melhor consumir o legume do que bater, do que fazer suco. Por quê? Toda vez que você tritura, por exemplo, peguei uma cenoura e vou fazer um suco. Ah, mas é crua, Fernanda. Crua é bem melhor do que cozida. Sim, mas se você bate ela, você tritura. Cada vez que você tritura, você vai quebrando a fibra. E isso faz com que, além de você perder a fibra do alimento, você vai perdendo as vitaminas. Então, não é a melhor forma de você consumir através do suco. Agora, se você não consome de jeito nenhum, o suco já está excelente. Posso repetir o café da manhã no lanche da tarde? Não consigo só comer frutas. É, na verdade, nem é, gente. Só para comer frutas no lanche da tarde, tá? A fruta, ela é uma fonte de carboidrato. Então, a fruta, a gente indica uma fruta como um carboidrato. Você pode substituir essa fruta por um outro carboidrato. Você pode colocar lá uma aveia, que é um bom carboidrato. Você pode colocar uma batata doce, que é um bom carboidrato. Você pode colocar, às vezes, o pãozinho lá, integral, né, que eu falei, como fonte de carboidrato. Então, você pode. Agora, só fique atento aí com a quantidade que você vai comer. Não pode ser uma quantidade tão grande. Posso consumir a glutamina mais o whey só depois do treino ou não pode ser diário? Aí, gente, depende o seu objetivo, tá? Por exemplo, para a imunidade, tem que consumir todos os dias a glutamina. Para ganho de massa, também. Agora, os horários dependem de quanto de glutamina você vai ter que consumir, que isso somente numa consulta, a gente vai conseguir saber. E a glutamina, ela pode ser fracionada dependendo da quantidade que você precisa em até oito vezes ao dia. Então, se é para ganho de massa, você está no whey com a glutamina pós-treino. Excelente! Tá? Mas você também vai usá-la em jejum. Então, isso muito depende da pessoa e do objetivo. Tem intolerância ao glúten e como muito a tapioca. O que posso usar para substituir a tapioca? Olha, gente, você pode usar uma aveia, tá? A aveia é um alimento que não tem glúten. Mas o que acontece? Como geralmente a aveia, ela é plantada na mesma plantação que plantou o trigo, então ela tem uma contaminação. Então, você tem que comprar uma aveia que está escrito que não tem glúten. Por isso, tá? Porque a aveia em si mesmo, ela não era para ter glúten. Mas como tem locais que plantam os dois alimentos no mesmo local, então se contamina. Então, a aveia seria uma coisa bem interessante para você estar utilizando. dá para fazer a tapioca, eu falo que é o pãozinho de aveia. Ela substitui bem e fica bem gostosinha. No período da quarentena, sentiu um pouco de flacidez em algumas regiões do abdômen. Tem algum suplemento ou alimento que possa auxiliar nesse processo de combate à flacidez? Olha, do combate à flacidez é o ácido hialurônico, tá? Que é colágeno. Ou os outros colágenos, tá? O colágeno ajuda muito nesse processo. Mas você vai ter que evitar o quê? Os alimentos que eu falei. Farinha branca, açúcar, vai ter que beber muita água. Sem a água, não adianta nada utilizar um suplemento. Utilizar esse suplemento e treinar. É um conjunto de fatores. E para a flacidez, gente, é paciência, tá? Porque demora um tempo para dar resultado. Aí agora vamos fazer as últimas duas perguntas? Suplemento para ganho de massa para impertência. Olha, aí a gente tem que ver quanto você precisa de ganhar de massa, né? E como está a sua saúde. Mas geralmente você vai poder utilizar o whey, você vai poder utilizar a glutamina, você pode utilizar a creatina, vários tipos de suplementos. Só que a gente só tem que adequar conforme está a sua saúde, o quanto que você está treinando, se você está utilizando um medicamento para combater esse problema de pressão. Então depende de alguns fatores. suco detox é bom tomar pela manhã, antes do café ou à noite? Olha, gente, suco detox é bem legal. Primeiro assim, depende do suco, tá? E do seu objetivo. Então vamos supor que você vai tomar o suco detox que a gente vende na academia. É bem legal você tomar ou em jejum, ou você vai usar ele no seu café da manhã, junto com uma tia, junto com uma fonte de proteína ou no seu lanche, tá? À noite não tem muito sentido você usar o suco detox. Tem algum benefício o chá de sachê? Olha, tem benefício sim o chá de sachê. Lógico que não é igual você fazer o chá da erva, mas tem benefício. E o mais importante do chá é você não colocar açúcar nele. utiliza os outros legumes, você não precisa comer folha, gente. Daí você vai pegar as vitaminas através, por exemplo, das frutas, dos legumes, tá? De outros alimentos. Vamos pra última? Seleciona aí. O que fazer com a falta de apetite pela manhã? Olha, gente, isso acontece muito por alguns fatores, mas a maioria dos fatores é que você se alimentou muito no período da noite. Quando você se alimenta muito no período da noite, tá? Ou você come e vai dormir, né? Um pouquinho de tempo depois, você fica muito cheio, você acorda muito saciado e aí vai demorar pra você ter fome. Então, não é adequado você se alimentar muito à noite e principalmente comer e depois ir dormir. Então, assim, se você vai comer 10 horas da noite e já vai dormir 10 e meia, 11 horas, pode fazer uma refeição bem menor, tá? Porque é importante você se alimentar pela manhã. Tá bom, gente? Então, assim, eu sei que vocês têm várias perguntas, mas aí a gente pode marcar uma próxima live pra tá tirando essas perguntas. As minhas considerações finais são, a gente lançou um desafio muito legal, o desafio saúde de ferro. É um desafio que você não vai ter o intuito nele de ver quem emagreceu mais, quem ganhou mais massa e sim de você deixar a sua saúde, ó, saúde de ferro, tá? Então, assim, fala aí com o pessoal da academia, vê direitinho como vai funcionar, tá? É um desafio bem legal pra você manter seu peso, pra você melhorar a sua imunidade. você vai ganhar também um e-book de receitas quem fizer parte desse desafio e vai ser muito legal. Então, qualquer coisa a gente pode contar comigo, tô sempre aqui, grande beijo pra vocês e até a próxima live. a gente.